Uma boa notícia para quem viaja pelas rodovias do país ou cumpre muitos compromissos nas cidades. Um levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostra que o preço do líquido da gasolina nos postos de combustíveis teve queda de quase 2%. O valor médio recuou de R$ 4,97 para R$ 4,88 em Governador Valadares. O valor médio no bico da bomba já está mais leve no bolso dos consumidores. A gente vai repercutir isso aqui, pode balançar. O último reajuste foi realizado entre os dias 18 e 24 de setembro. Em Governador Valadares, para verificar se os estabelecimentos estão repassando aos clientes, o PROCON realiza fiscalizações. A fiscalização do PROCON nos postos é para verificar se estão sendo repassados para o consumidor final todos os reajustes de acordo com a lei. E estamos aqui para observar se tem precificação, observamos também se estão de acordo com as normas do consumidor aplicada nos postos. O preço do litro da gasolina já recuou cerca de 34% nos postos desde o pico histórico de quase R$ 8,00, segundo a Agência Nacional de Petróleo. O Paulo trabalha como representante comercial. A profissão o obriga a viajar para muitas cidades de Minas Gerais. Para ele, a fiscalização municipal é importante para que o consumidor não seja prejudicado. O PROCON é a certeza de que o consumidor vai ser ressarcido diante de preços abusivos. Isso é importante para o nosso bolso, para a economia do município e, consequentemente, do nosso estado. Rafael Coelho é dono deste posto de combustível na região central. O empresário diz que atualiza os preços conforme as normas. Sempre é um prazer, né? Porque a gente sempre trabalha corretamente, busca estar dentro das exceções, junto a Minas Petro, junto ao PROCON. Então, sempre a gente recebe eles de portas abertas, até mesmo para tirar as dúvidas do que vem atualizando, das exceções. E a gente vem cumprindo com tudo, graças a Deus. 56 postos de combustíveis de governador Valadares e distritos são fiscalizados pelo PROCON. Os estabelecimentos que não cumprirem as regulamentações podem sofrer várias sanções, entre elas interdição de equipamento, advertência, multa e até cassação do alvará de funcionamento. Além dessa fiscalização de ofício feito pelo órgão, nós também vamos aleatoriamente a algum posto que, porventura, o consumidor faça a denúncia. Lá no PROCON, que é localizado na rua São João, número 192, nós recebemos os consumidores que, porventura, através de nota fiscal, comprovar alguma irregularidade, nós vamos até o local para constatar se está tendo esse abuso. Importante trabalho do PROCON, aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Marcos Wendel, que apareceu ali como fiscal.